Santo do dia 22 de julho, Santa Maria Madalena. Maria Madalena também é conhecida como Maria de Magdala, lugar onde nasceu, uma aldeia próxima a Galiléia, região norte de Israel. Ela é citada na Bíblia como uma das discípulas mais dedicadas de Jesus Cristo, porque ela acreditou que Jesus realmente era o Messias, e foi dela que Jesus expulsou os sete demônios. Maria Madalena esteve presente na crucificação e no funeral de Jesus Cristo. Juntamente com Maria de Nazaré e outras mulheres, no sábado, após a crucificação, saiu do Calvário rumo a Jerusalém com outras pessoas para comprar perfumes, a fim de preparar o corpo de Jesus como era de costume. Permaneceu na cidade durante todo o sábado, e no dia seguinte de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, foi ao sepulcro e achou ele vazio. Recebeu, então, de um anjo a notícia de que Cristo havia ressuscitado, e foi-lhe dito que ela deveria informar tal fato aos apóstolos. Depois disso, Maria Madalena teria ido viver em Éfeso, onde morreu. Lá foi morar também João, o discípulo amado, e Maria, mãe de Jesus. Que a vida de amor a Jesus Cristo e a sua coragem de testemunhar a fé nos aproxime de Deus e da Igreja.